A entrevista coletiva dos promotores Eliardo Cabral e o Biraci Rocha começou logo depois do depoimento da empresária Bizé Castro. Para o Ministério Público Estadual, três pessoas teriam participado do assassinato da estudante Fernanda Lages, um mandante e dois executores. Os promotores Eliardo Cabral e o Biraci Rocha mantém a suspeita inicial sobre o mandante do suposto assassinato e dois perfis de DNA foram encontrados nas escadas, por onde a estudante teria sido arrastada até o alto do prédio. O depoimento da empresária Bizé Castro, segundo o Ministério Público, teria sido fundamental no esclarecimento de algumas dúvidas. Nós já pudemos sentir que está havendo um progresso. A jovem Fernanda ingressou naquele ambiente porque quem a chamou tinha autoridade sobre ela. E ela foi levada, palavras dele ainda, foi levada até ao sexto andar de onde foi arremessada, no mínimo por dois homens, porque um só não conseguiria. O promotor Eliardo Cabral disse também que o Ministério Público trabalha para provar a autoria e a materialidade do crime. Não seria uma investigação paralela. Ele rebateu as declarações do advogado Nazareno Té, que o desafiou a apresentar alguma prova que ligue o engenheiro Divago Castro ao caso Fernanda Lages. Nós nem desafiamos e nem aceitamos desafio, porque o nosso trabalho aqui não fica dependendo, não está dependendo de nenhuma outra instituição, de nenhuma outra pessoa, no sentido de nos dizer o que temos que fazer. O promotor, Biraci Rocha, falou sobre o trabalho da perícia do Piauí no caso. Os laudos, segundo ele, não podem ser inconclusivos. A perícia tem que dizer o que efetivamente ocorreu. Se ela, que foi chamada, do ponto de vista técnico, para dizer o que efetivamente ocorreu com Fernanda, não sabe dizer a conclusão do Ministério Público. Essa perícia é inconclusiva. Fernanda foi morta por duas pessoas, a mando de uma terceira. Enfim, na visão do Ministério Público, essa é uma vertente extremamente palpável e que não tem ainda explicação por parte da Polícia Judiciária. O advogado Lucas Vila acompanhou todos os depoimentos. A família hoje deposita muita esperança e muita expectativa no trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público.